Olá meus irmãos, olá minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um Momento de Oração aqui no canal. Estamos aqui para interceder por você e por sua família. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve e ative o sininho das notificações. Ao final das nossas orações, temos um projeto com uma lista de nomes a fim de que você também possa interceder pelo próximo. Pois a Palavra de Deus nos orienta a orarmos também uns pelos outros. E eu tenho certeza que Deus irá te abençoar, pois a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se você tem algum pedido em especial, pode deixar nos comentários que estaremos incluindo seu nome nesta lista. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor Deus e Pai, estamos aqui neste momento para te exaltar, para te bem dizer, para te adorar, Deus. Pois sabemos que além do Senhor não existe outro Deus. Muito obrigada pela vida, pelo ar que respiramos. Muito obrigada pelo alimento, Senhor. Muito obrigada pelas vestes, pelo abrigo. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor irá fazer. Estamos aqui neste momento para interceder por cada inscrito deste canal, por cada pessoa que irá ouvir esta oração. Antes de tudo, Senhor, queremos pedir perdão por todos os nossos pecados, seja de pensamentos, de palavras ou de atitudes, que o poderoso sangue de Jesus venha nos purificar neste momento, a fim de que nada venha impedir esta oração de chegar até a Ti. Eu te peço em nome de Jesus que venha retirar, Senhor, toda incredulidade, toda mágoa, todo ressentimento, todo pensamento negativo. Venha trazer libertação neste momento aos corações, a todos nós. Eu te peço em nome de Jesus. Quero invocar a presença do Espírito Santo, a fim de que possamos orar como convém. Ó Deus, muitas pessoas estão aqui precisando de um socorro financeiro, precisando, Jesus, que as portas se abram na vida delas. Tantas estão desempregadas, Senhor, quantas estão endividadas. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha derramar, Senhor, a Tua bênção na vida delas. Que a partir de hoje as portas possam se abrir, Senhor, as portas de um bom ganho, as portas da prospectagem na vida delas. Venha destravar, Senhor, tudo que tenha atrapalhado, essas bênçãos chegarem na vida deles. Venha trazer, Senhor, aquilo que eles precisam, Senhor, neste momento. Venha abençoar, Senhor, este empresário, essa empresária, este trabalhador, Senhor, esta trabalhadora que irá sair neste momento do seu setor de trabalho. Que o Senhor venha derramar a Tua bênção. Que o Senhor venha repreender toda a obra da inveja, de perseguição, toda a obra de calúnia e difamação. Que o Senhor venha guardá-los, ó Deus, de todo mal, de todo ataque, Senhor, e estuda aquilo que tem tirado a paz e a alegria deles. Venha dar a prosperidade, Deus. Venha dar, Senhor Jesus Cristo, a Tua graça e a Tua misericórdia na vida deles. Pai, queira orar também, Senhor, por todos que estão enfermos. Muitos estão doentes, ó Pai, enfrentando doenças terríveis, ó Pai. Mas eles creem, Senhor, que Tu és o Deus do impossível. E nesta hora eu te peço, venha derramar a cura. Venha trazer, Jesus, a restauração completa da saúde de todos que estão precisando neste dia. Abençoa, fortaleça, repreende toda a tristeza, toda a angústia, ó Pai. Todo o desânimo, em nome de Jesus, nessas vidas. Que o Senhor venha trazer, Senhor Jesus Cristo, a vitória completa para a saúde deles. Neste dia eu te peço, em nome de Jesus. Quero orar também por todos que estão passando por dificuldades dentro dos seus lares. Muitos estão enfrentando verdadeiras batalhas, ó Deus, dentro de casa. E já não sabem mais o que fazer. Tenha misericórdia deste lar, Senhor. Tenha misericórdia deste homem, desta mulher que está aclamando por sua família neste momento. Venha devolver a paz. Venha retirar toda a obra da inveja. Deus, se alguém preso pelos vícios, ó Deus, que o Senhor venha trazer a libertação, Senhor. Pois sabemos que muitos males, ó Deus, quantas brigas e contendas vêm, Senhor. Quantas tristezas, ó Deus, são causadas, ó Deus, pelos vícios, ó Deus. Deus, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer a libertação, Senhor, para essas vidas. Ó Deus, venha trazer a paz para dentro deste lar. Venha trazer a harmonia. Que possa haver Jesus Cristo, comunhão, perdão e reconciliação. Pois para ti nada é impossível. Pai, tenha misericórdia desta família. Guarda as crianças na escola. Guarda as crianças onde elas estiverem. Livre de toda maldade, de toda violência. Guarda, Senhor, os filhos, adolescentes, jovens. Proteja a mente e o coração deles, a fim de que eles possam, Deus, ouvir os seus pais no Senhor, Deus, em obediência. Joga por terra toda a rebeldia. Abençoa os pais, venha dar a sabedoria, Senhor, para lidar com seus filhos. Que eles possam também, Senhor, te buscar em espírito e em verdade, a fim de que todos os filhos sejam alcançados, ó Deus, por ti. Salva esta família, Senhor, que eles possam reconhecer que só o Senhor Jesus é intermediador entre Deus e os homens. Só Jesus pode trazer a salvação para dentro desta casa. Ó Espírito Santo, venha convencer do pecado, da justiça e do juízo. A fim de que este lar possa se render a Jesus, se ainda não te conhecem. A fim de que eles possam experimentar a verdadeira paz, ó Deus, a paz que sai de todo entendimento. Eu te peço em nome de Jesus, proteja esta casa. Cobre cada membro com o sangue de Jesus. Guarda a entrada e a saída, tudo o que eles estiverem fazendo, Deus, nós consagramos a ti neste dia. A fim de que possa haver paz e alegria, Deus, eu te peço em nome de Jesus. Ó Deus, oro também por todos que deixaram seus nomes aqui nos comentários. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Venha trazer aquilo que eles estão precisando deste dia. Eu te peço paz, saúde e prosperidade, ó Deus. E abençoe este irmão e esta irmã também que está intercedendo pelo próximo. Ó Deus, que o Senhor venha dar a benção dobrada, Senhor. A fim de que eles possam ser bem-sucedidos em tudo que fizerem. Queridos, eu te peço em nome de Jesus, venha trazer aquilo que eles precisam para a glória e honra do teu santo nome. Eu te peço. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida neste dia. Quero consagrar tudo o que pensamos, tudo o que queremos fazer, tudo o que planejamos nos cuidados, aos cuidados do Senhor neste dia. Que grandes bênçãos possam vir até vocês, para a glória e nome do Senhor Jesus Cristo. Quero deixar para a nossa meditação hoje, alguns versículos do livro de Tiago, capítulo 5. A parte B do versículo 16. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O 17. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse a terra, e por três anos e seis meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vocês desviar da verdade e alguém converter, saiba que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Amém, aqui o escritor está nos exortando, nos ensinando, que a súplica de um justo pode muito em seus efeitos. Então, meus irmãos, não desanimem, perseverem em oração, que mesmo o profeta Elias, que teve tanto poder, era um homem que orou com fervor, e Deus o ouviu. E vamos perseverar com fervor, com fé, que Deus, com sua infinita graça e misericórdia a seu tempo, irá nos dar a vitória. Amém? Precisamos ter a esperança de que essa semente, que é a oração, no momento certo irá germinar, e vamos glorificar o nome do Senhor quando receber a nossa vitória. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao coração de cada um de vocês, que você tenha um ótimo dia, com muitas bênçãos do Senhor. Se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e ative o sininho das notificações. E não deixe de separar pelo menos três pessoas, três nomes para que você possa estar intercedendo também. Tenho certeza que Deus irá te abençoar poderosamente. Um abraço e até o nosso próximo momento de oração. Um abraço e até o nosso próximo momento de oração. Um abraço e até o nosso próximo momento de oração. Um abraço e até o próximo momento de oração. Um abraço e até o próximo momento de oração. Um abraço e até o próximo momento de oração. Amém.